Bom dia a todos e todas, bem-vindo ao nosso webinar. Vamos dar um minutinho para todo mundo poder entrar e a gente já vai começar. Bom dia, estamos só esperando o pessoal entrar, a gente já vai começar. Obrigado. Bom, vamos lá. Hoje o nosso webinar é a reforma tributária sobre o consumo, aspectos práticos, impactos e prognósticos. Hoje a gente conta com os nossos palestrantes, a Melina Rocha. A Melina é uma das principais referências no Brasil sobre o assunto imposto sobre o valor agregado. E com o Paulo Duarte, sócio no Stock Forbes. E sem também mais delongas, vou deixar os dois se apresentarem e fiquem à vontade para mandar suas dúvidas tanto no Q&A quanto no chat, que eles vão responder ao longo do nosso evento. Bom dia, pessoal. É um prazerão estar aqui. Eu já agradeço a Câmara desde já pela oportunidade de a gente debater um tema que é um dos principais hoje, quando a gente abre o jornal de manhã. É a questão da reforma da tributação sobre o consumo. E desde a minha época de faculdade, isso lá na década de 90, eu já escuto de reforma tributária. E de lá para cá, muita coisa passou, muita discussão veio, foi, agora vai, agora não vai, meu Deus e tal, agora vai ser aprovado, não, é parecendo festa junina. Mas agora eu nunca vi todas as forças econômicas e políticas tão alinhadas. Então, por isso que a gente está aqui hoje, nosso objetivo é discutir mais as questões práticas de aplicação do modelo IVA. É por isso que eu estou aqui com a Melina, que vive, dá aula sobre IVA no Canadá, que é um dos modelos utilizados pela PEC, principalmente a 110, sendo uma das principais referências no Brasil para a reforma, tanto é que ela ajudou a cunhar os textos que estão sendo discutidos. Deu assessoria ao relator Roberto Focha na legislatura passada. Eu já tive vivência com o IVA quando morei na Alemanha, embora curta, eu trabalhei numa Big 4 e no início todo mundo tinha que rodar as áreas. E é engraçado que dentro da empresa que eu trabalhava, a Ernest, a parte de Vieti não tinha tanta gente quanto as outras áreas. E aí aquilo me chamou a atenção. Será por quê? Porque dava menos trabalho, menos problema, menos itens de compliance do que os outros tributos que tinham lá na Alemanha. E a Melina vive isso hoje no Canadá e é esse tipo de discussão que a gente vai ter aqui. E vai ser um bate-papo. Não tem PowerPoint. É um bate-papo. A gente escolheu alguns pontos principais que a gente acha que são importantes de discutir. E a gente espera que vocês interajam com a gente, jogando aqui no chat ou no Perguntas e Respostas, para que a gente vá construindo esse bate-papo. Tudo certo até aí, Melina? Sim, tudo certo, Paulo. Tá. Então, eu acho que a gente pode começar com o que são as características básicas de um IVA, que é o modelo por detrás do IBS que está aí. Na Alemanha existe um IVA, até a gente está na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, embora não seja efetivamente o modelo que tem vindo nas PECs, o fato é que o chassi, a base, é muito similar. E, dentre os IVAs da Europa, eu acho, na minha opinião, que o da Alemanha é o mais próximo daquele que a gente está discutindo, por N motivo. Tem um monte de diferença, mas ele é o mais próximo. Quando a gente pega a lei do IVA da Alemanha, no original, a gente pega, principalmente a PEC 45, tirando essas questões de alíquotas, os principais pontos são muito similares. Então, para as empresas que estão aqui hoje, bater um papo com a matriz é importante. Ir para a Alemanha, ver como que funciona na prática lá, é importante. Então, a gente já tem aqui dentro de casa empresas que vivem isso no dia a dia. Então, o contato com a matriz hoje é ultra importante para vocês saberem como é que funciona na prática isso. E eu vou jogar para você, Melina. O que você fala de característica básica do IVA e aqui do IBS? O que para você são essas características? Bom, Paulo, obrigada. Eu queria primeiro agradecer o convite, né, a você, Stock Forbes, a Câmara Brasil-Alemanha. É um prazer e uma honra estar aqui. Eu sou a admiradora da Alemanha, então é muito legal conversar com vocês aqui. Você tem razão, Paulo, com relação a essa questão de que o IVA alemão, o IVA europeu, realmente é um padrão, né, um padrão internacional. Realmente tem algumas diferenças, principalmente com relação a líquidas diferenciadas, mas basicamente o IVA que nasceu lá na França, né, em 1954 e foi base, modelo de toda a União Europeia, do IVA alemão e de todos os IVAs que estão aí presentes, tem três características principais e essas características que a gente está tentando trazer nessas propostas da PEC 45 e 110, que são basicamente uma base ampla. O que quer dizer base ampla, né? Quer dizer que vai tributar toda e qualquer operação com bens e serviços. Então, assim, não vai mais se fazer diferença, ah, isso é o bem, isso é um serviço. O que vai se ver é se houve ou não uma operação. Então, isso já faz uma grande diferença com relação aos nossos tributos atuais, né, que a gente tem uma base fragmentada, que a gente tem que ver o objeto da operação. Ah, isso aqui é um serviço? Isso aqui, o software é um serviço ou um bem? Então, por exemplo, na Alemanha, a gente não precisa ver se é um bem ou um serviço. A gente precisa ver se houve uma operação. Então, tem até um caso recente sobre o metaverso, que se fosse um caso aqui no Brasil, a gente ia ter que discutir, ah, o metaverso é um serviço? Se está sujeito ao ISS, aos municípios que devem cobrar tributo, ou é um bem intangível, e daí os estados poderiam cobrar. Então, a gente teria esse tipo de discussão que não tem lá na Alemanha ou em outros países, porque não interessa se é bem o serviço, tem uma só alíquota, né, as alíquotas diferenciadas quando existem são para serviços muito específicos, bens muito específicos, mas em geral você aplica alíquota padrão. E aí você tem que ver, houve uma operação? Houve, né, seja qual for a operação, uma compra e venda, uma locação, um licenciamento, então vejam, a base ampla significa você tributar toda e qualquer operação, sem discussão com relação ao objeto, e mesmo sem discussão ao tipo de operação, né, se houve uma operação com bem e serviço, e aí, de novo, qualquer negócio jurídico tributa. Então, isso que a gente quer dizer quando a gente fala em base ampla, né, é esse tipo de amplitude, de pegar toda e qualquer operação. A segunda característica é a não-cumulatividade, e isso é muito presente em todos os IVAs do mundo, de se permitir o acreditamento de todo e qualquer insumo que a empresa pague no meio da cadeia, então se ela pagou IVA, e esse IVA corresponde a algum insumo que ela vai utilizar na atividade comercial, na atividade empresarial, seja, né, seja o papel, o guardanapo que usa para dentro da cozinha dos funcionários, seja a energia elétrica, ou seja, efetivamente, aqueles insumos que vão se incorporar no produto final, então qualquer tipo de insumo cuja a finalidade seja para atividade empresarial, dá direito a crédito, crédito amplo de tudo que ela paga com relação à IVA. Então essa é uma outra característica que a gente não tem hoje no nosso sistema, né, Paulo, você é muito melhor que eu, conhece, trabalha, né, no dia a dia com o sistema atual, a gente sabe que o ICMS tem várias restrições do acreditamento de bens de uso e consumo, o PIS-COFINS não-cumulativo, tem várias discussões sobre o que dá crédito ou não dá crédito, e o próprio IPI que tem por base o acreditamento com base naquilo que se integra no produto final. Então nenhum dos nossos tributos não-cumulativos, na verdade, tem essa não-cumulatividade plena, né, o acreditamento é muito limitado. E por fim, a última característica é a tributação no destino. Tributação no destino no comércio internacional significa que as importações vão ser tributadas justamente para não se fazer diferença, né, entre o produto nacional e o produto estrangeiro. Ou seja, a tributação se dá com base no consumo, onde está sendo consumido. Se está sendo consumido no Brasil, não interessa se vem da Alemanha, não interessa se vem do produtor nacional, a tributação tem que ser idêntica. E aí as exportações são desoneradas, né, justamente porque é o país de destino que vai tributar. Dentro de países federativos, como o Brasil, e aí na Alemanha isso não é um problema, porque o IVA na Alemanha é federal, né, tem uma única lei, é um único IVA, mas em países federativos que compartilham competência com os entes subnacionais, que é o caso do Brasil, do Canadá, da Índia, a tributação se faz no destino, com base no destino do Estado e do município para o qual está se destinando, né, o bem ao serviço. Então isso que significa a tributação do destino em países federativos, tal como no Brasil. E é isso que está previsto na PEC 45 e 110 também. Então são essas três características básicas que estão incorporadas no IVA nas propostas que estão em discussão. É, a gente acha, ah, é parecido com algo. Não é parecido com algo. A gente está falando de uma mudança de mindset, né, que os coaches adoram falar essa palavra. Aliás, essa palavra é estigmatizada. Mas é uma mudança de mindset, né, Melina? Porque a gente está falando de um tributo que não tem similar nacional, né, então aí a gente pode até importar com ex-tarifário, sem pagar imposto de importação. Ele não tem similar nacional. É uma mudança de mindset. E essa mudança, ela é difícil de ser incorporada até no jeito da gente fazer as coisas. Então, você falou muito bem desses três pontos básicos, mas vamos pensar isso na prática, né? E aí eu vou pegar por característica básica que você falou. O fato gerador, ele é muito amplo. Então, em princípio, cabe tudo. Porque é negócio jurídico oneroso. Então, assim, é uma amplitude gigantesca. Lá na Alemanha, o que eles fizeram? Na Alemanha, eles fizeram o seguinte, olha, o imposto chama Umsatzsteuer. Umsatz é, se a gente for traduzir ao pé da letra, é faturamento. Tem gente que traduz isso por venda, mas é faturamento. O faturamento, em princípio, ele comporta uma série de coisas. E aí, na lei alemã, ela vai retirando ali de dentro. Seja do próprio fato gerador, seja da base. E ela retira as exportações, ela retira remuneração de diretores, conselheiros, etc., que, em tese, poderia ser visto como prestador de serviço. Ela retira alguns tipos de receita, ela tira compra e venda de participação societária. Isso, do nosso ponto de vista aqui do Brasil, tem acontecido da mesma maneira? Por quê? Porque não existe um texto de lei complementar. O que a gente tem é um esboço feito dentro do CECIF, você participou lá de Cunhar, e provavelmente é o texto base que vai ser discutido no Congresso. Como é que você vê essa delimitação do fato gerador? Então, Paula, é amplo, mas não é, né? Porque, assim, a gente tem... Se a gente até abre o Código Civil, a parte dos negócios jurídicos, a gente vai ver que tem vários negócios jurídicos lá, mas a gente tem que ver que são negócios jurídicos que tenham por objeto bens e serviços. Porque, como é um imposto sobre consumo, o que a gente consome? A gente só consome bens, e esses bens incluem bens tangíveis, qualquer produto, mercadoria, bens intangíveis, e aí o nosso Código Civil, né? Eu acho que tem uma regulação muito clara colocando que software, por exemplo, direitos autorais, tudo isso é bens intangíveis, infelizmente o STF deu um julgamento com relação ao software, que, ao meu ver, não condiz com as nossas regras privadas, porque, ao meu ver, software é um bem intangível e não um serviço, tanto que a gente tem licenciamento de software. Então, assim, é todo negócio jurídico, mas esse negócio jurídico também tem que ter por objeto a transação entre duas partes de um bem e serviço em troca de dinheiro, ou em troca de alguma remuneração. Então, a gente tem que ver o todo, né? Todo e qualquer negócio jurídico. É um negócio jurídico que tenha por objeto algo que vai ser consumido, porque é um imposto sobre consumo. Então, a gente tem que olhar também se está vendo a transação de um bem e serviço. Isso que é importante em troca de dinheiro, como você falou, oneroso, né? Então, assim, ele é grande se a gente olhar só pelo negócio jurídico, mas não tão grande se a gente limitar pelo objeto. Eu acho que a Alemanha, quando coloca essa questão do faturamento, eu não sei o que tinha antes do IVA na Alemanha, mas alguns países na Europa tinham um sistema que era baseado em tributação sobre o faturamento, e aí substituíram isso pelo IVA. Então, há ainda muito dessa questão histórica, né? Em alguns países da União Europeia, de ainda trazerem essa questão do faturamento e não da operação. E há muita discussão realmente contra isso. Você tem razão. Só te interrompendo e já pedindo desculpa. Lá, o que acontece? O nome é esse. Mas quando você vai lendo a lei, é o faturamento linkado, ligado, aí vem a operação. Aí tem dois grandes blocos, vai? Que eles chamam de fornecimento, que aí é principalmente bens materiais. E aí, o segundo, eles não chamam de serviço. Eles chamam de outras prestações. E ali dentro, é um balaio de gata. Aí tem serviço, tem licenciamento de direitos. Aí vai tudo ali. Mas você tem toda a razão. É uma mistureba ali dentro. O nome confunde. Quando a gente acaba de ler a lei, a gente vê que é transação. E quais são essas transações? O IVA europeu não gosta justamente por isso, desse histórico que tem. Os IVAs mais modernos, se a gente olhar, eles são melhores. Porque o IVA diretiva, como foi feito num período mais, em que a gente não tinha essa economia digital tão presente, eles colocam realmente fornecimento de bens materiais. E aí, só a compra e venda de bens materiais. E todo o restante, colocam dentro do guarda-chuva de serviços. Então, eu não gosto muito, porque, por exemplo, transações com bens imateriais, que são bens, eles colocam como se fossem serviços. Então, assim, já os IVAs mais modernos, a legislação do Canadá, diferencia tudo isso. Então, uma transação com bem é diferente, bem material é diferente, o bem material é diferente de serviço. O que eu acho que é um pouco mais adaptado à economia digital, do que a União Europeia fez, por conta desse histórico anterior. Eu vou passar agora, Melina, por um ponto que também, gente, é abrir a cabeça para esquecer, ah, é parecido com o ICMS. Não, é outro mindset. Vamos lá para contribuinte. Porque hoje, quando a gente pensa lá, ICMS, IPI, ISS, cada estabelecimento é um contribuinte. Aí vem um termo muito importante que a gente tem que desmistificar. O que é contribuinte e como essa figura, que na verdade é um sujeito passivo, ela é destrinchada, desconectada daquele que vai suportar o ônus final. Porque o termo estabelecimento, para o IVA, ele é meramente um instituto, talvez de compliance, de controle, mas ele não é um contribuinte. Como que funcionaria na prática aqui dentro? E a gente está vendo agora algumas modificações aqui no Brasil, principalmente nesse termo, nessa questão envolvendo estabelecimento, na ADC 49, foi finalmente julgada agora, semana passada, e a gente está vendo uma remodelagem do ICME. Como que funciona isso do ponto de vista do IBS? Que a gente está retirando esse conceito de contribuinte, trazendo muito mais um conceito de sujeito passivo. Ótimo, essa pergunta é ótima e realmente no Brasil... Você tem um texto fantástico sobre isso. Ah, tá ligada. Quem não sabe, gente, olha aí no Conjur, se eu não me engano é no Conjur, né? No Conjur, é. Quem deve ser contribuinte do IBS. É uma quebra de paradigma realmente no nível jurídico, principalmente, porque no Brasil se construiu essa doutrina jurídica em cima da questão de que não interessa quem está suportando o ônus econômico de tributos indiretos, como ICMS, IPI, etc., que é o caso do IBS. Então, se fez essa separação muito grande, olha só o que interessa é quem é o contribuinte de direito, né? Então, tem essa diferença contribuinte de direito, contribuinte de fato. Na discussão do IVA, isso é muito, como a gente não tem tanto essa questão tão jurídica, assim, nos outros países, e é muito mais alicerçado no, a economia, né? Como é que eu posso dizer? O esquema econômico do tributo é muito mais alicerçado nas regras jurídicas. Então, a própria diretiva do IVA coloca muitos pressupostos econômicos para justamente justificar, né, como princípios, por exemplo, o princípio da neutralidade econômica, isso é um princípio da neutralidade que tem que, você tem que interpretar as regras do IVA com base nesse princípio da neutralidade econômica. Então, é muito diferente o debate no Brasil com relação aos tributos indiretos. Então, o que eu queria dizer é que, assim, no IVA, o que a gente pensa, né? Quem que está, ao final, arcando, desembolsando com o ônus econômico do IVA? É o consumidor final. Por dois motivos. Porque o IVA é um imposto plurifásico, ou seja, ele vai incidindo ao longo da cadeia em toda e qualquer operação. Então, se a gente olhar toda a cadeia produtiva, todo mundo está pagando o IVA, né? Os adquirentes dos insumos, as empresas estão pagando o IVA no meio da cadeia. Só que essas pessoas, elas não são oneradas, ou seja, elas sofrem ônus econômicos, porque tudo que elas pagam ao longo da cadeia gera crédito, né? Então, uma empresa que pagou IVA nos seus insumos, ela vai ter crédito integral. Então, se ela pagou 100, ela vai ter crédito de 100, ou seja, o tributo está sendo devolvido para ela, de modo que ela não desembolsou absolutamente nada, né? E aí, ela coleta do próximo da cadeia que vai passar esse IVA para ela, e, ao final, o que ela recolhe aos cofres públicos é os débitos menos os créditos. Então, as empresas no meio da cadeia são como agentes do fisco, coletando do adquirente, se acreditando e repassando aos cofres públicos, mas elas não têm nenhum ônus econômico. A única função delas é coletar, se acreditar, recolher. Coletar, se acreditar, recolher. De modo que o ônus econômico é repassado ao consumidor final, porque o consumidor final é o único que não tem direito ao crédito. Então, efetivamente, tudo que ele pagar de IVA vai ser um ônus para ele, porque ele não tem direito à devolução nem crédito. Então, é assim que funciona o IVA, e nas legislações a gente tem muito bem claro que as empresas no meio da cadeia não são quem arcam com tributo, elas não são contribuintes, tax payer, elas são sujeitos passivos, elas estão só coletando e recolhendo. A legislação do Canadá é muito interessante, Paulo, que inclusive fala assim, as empresas são agentes da coroa, que aqui a gente tem ainda, a gente está submetida ao rei, agora ao rei da Inglaterra, ao rei do Reino Unido, então, está na legislação agentes da coroa em coletar o tributo e repassar os cofres públicos, não são contribuintes. Então, isso é muito claro, mas no Brasil a gente tem essa noção de que quem está pagando o tributo, quem é contribuinte é a empresa, até por conta do desenho legal da nossa legislação que fala que contribuinte é a empresa. mas na verdade a empresa, e aí também tem a questão do crédito limitado, quando a gente tem crédito limitado, isso efetivamente faz com que as empresas paguem um pouco de tributo no meio da cadeia, que recaia sobre ela, porque ela não tem direito a acreditamento, então quer dizer que foi ela mesmo que desembolsou. Então, por conta dessa confusão que a gente tem hoje nos atuais tributos, a gente tende a colocar a empresa como quem está pagando, a empresa como contribuinte, e essa quebra de paradigma tem que ser feita com o novo tributo do IVA, porque quem está pagando é o consumidor, é o cidadão, e a empresa só está fazendo esse meio de campo, digamos assim. Não, é excelente, porque existem muitos planejamentos, principalmente em vista de benefícios fiscais, redução de alíquota, redução de base, etc., créditos presumidos, na alocação de um empreendimento, ou, por exemplo, aquilo que motivou a guerra dos portos, que é o local onde haverá o desembaraço de uma mercadoria importada. Importação é um fato gerador do IBS. O que você falou é ultraimportante, porque, pelo menos, o modelo que está se desenhando é a arrecadação final é no local do consumo. Se é no local do consumo, em princípio, não importa por onde eu importe a minha mercadoria. Por quê? Porque aquele município e aquele estado que vão efetivamente receber a receita não é aquele onde haverá o desembarato, mas o estado onde haverá o consumo daquela mercadoria. Nem é onde vai estar a indústria, nem é onde vai estar o distribuidor, nem é onde vai estar a trading, que esses planejamentos são muito feitos com trading. Esse é um ponto muito importante para a gente já ter em visão, principalmente, aqueles grupos que têm esses tipos de planejamento, que esse tipo de coisa vai mudar. A noção de contribuinte e a noção de destino e a noção de não-cumulatividade vai fazer tudo mudar. A gente vai precisar sair da zona de conforto e rever as operações. Isso. Fala, Paulo, não, queria só pegar esse gancho e responder. Não, eu quero, por favor. Você falou a questão do estabelecimento da DC49, já pegando o gancho também para essa questão do destino. Realmente, não faz sentido nenhum a questão da tributação por estabelecimento, porque, como a gente falou lá no início, o fato gerador é transações entre partes diferentes e onerosas. Então, quando você está transferindo no estabelecimento do mesmo contribuinte, da mesma empresa, você não está fazendo nenhuma operação onerosa. Então, assim, isso não faz sentido nenhum dentro do IVA. Aqui no Canadá, se você transfere no estabelecimento de Ontário para o Quebec, isso nunca vai ser tributado, porque não houve uma operação. Então, assim, isso desaparece, esse tipo de discussão com o IVA no destino. E aí, essa questão do destino da importação, realmente o IVA, ele vai ser com a PEC 45 e 110 no destino, a empresa vai ter que aplicar a alíquota com base no local de destino para onde está indo o bem ou o serviço. Então, não é mais de onde está saindo, onde está o estabelecimento, onde está a empresa. Então, realmente você tem que aplicar a alíquota do município e estado de destino. E aí vão ter regras na lei complementar para definir onde será esse destino. e principalmente com relação a intangíveis. Então, é uma pergunta muito frequente. Eu tenho Netflix, eu uso em São Paulo, mas a minha mãe usa no Rio Grande do Sul a mesma Netflix, a mesma conta. Qual a alíquota que vai aplicar é de São Paulo ou do Rio Grande do Sul? Então, esse tipo de discussão vai estar colocado na lei complementar que é comum em todos os países ter essas regrinhas de local, de ocorrência do fato gerador para fins de determinação da alíquota. Então, é isso que vai mudar. não, perfeito. E essa questão de intangíveis e até de serviços ela é muito importante porque o que a gente pode perceber por exemplo, na Alemanha é o local de consumo do serviço, por exemplo. E as questões lá representadas são o que é local de consumo. Essa é a principal discussão, mesmo porque isso a gente está falando de IVA e as regras para imposto de renda são diferentes, viu pessoal? Que é um outro animal que a gente está tratando. Mas em relação a IVA e local de consumo é muito importante. O que tem hoje naquela lei, naquele draft de lei complementar que a gente vê é que para serviço é ainda no local de domicílio do tomador, correto? Como é que você vê a aplicabilidade disso? Então, a OCDE tem um relatório muito legal com relação a essas regras e em geral os IVAs seguem esse tipo de regras. Depende do tipo de serviço. Então, se o serviço é prestado de forma pessoal, a pessoa precisa estar presente e é prestado com a pessoa presente, então um cabeleireiro, um fisioterapeuta, então geralmente é o local onde está sendo prestado, consumido o serviço. Isso é uma regra e uma regra é um padrão internacional que está nesse relatório da OCDE. Porque é em loco, o tomador está em loco ali. Isso. Se o serviço for um serviço de advocacia, por exemplo, que você está em São Paulo mas está prestando, sei lá, para uma pessoa que está em Belo Horizonte, geralmente é o local do endereço do tomador. Realmente onde o tomador está lá você tem que aplicar a líquida de Belo Horizonte porque o endereço está lá. se é um serviço relacionado a um bem material, por exemplo, um mecânico de um carro, o carro está localizado no município X e ele vai lá no município X é onde está localizado esse bem. Se é um serviço em relação a uma real property, um bem imóvel. Então, eu estou prestando serviço num prédio, é onde está localizado o prédio. Então, essas regrinhas de serviço elas variam de acordo com o tipo de serviço. Se é um serviço relacionado a bem imóvel, bem imóvel, prestado no local, então, esse tipo de coisa que vai ter esse detalhamento, sim. Perfeito. ainda para já sair do ponto contribuinte e responsabilidade e sujeito passivo, vou entrar num ponto mais apimentado aqui, menino. E o que falar das plataformas digitais? Porque, eu vou ser bem sincero, hoje, se eu pego dez compras que eu faço, facilmente, umas oito são via internet, via plataforma digital. E, as minhas compras em loco são compras consumistas. Eu não estou precisando, eu estou passando no shopping ou é supermercado, alguma coisa assim. Mas, as plataformas digitais, elas são, hoje, um ponto ultra relevante na nossa economia. E a gente vê, já no mundo, uma certa, em alguns países, principalmente no OCDE, uma certa atribuição de responsabilidade às plataformas digitais para o IVA. Na Alemanha, como é que funciona? Lá já existe esse tipo de responsabilidade, mas existem condições dessa responsabilização. Lá, principalmente, dois aspectos são mais importantes, que é a plataforma, ela ter controle do meio de pagamento. Essa é é o principal, quer dizer, ela faz a gestão dos pagamentos. E ela, aí é ultra importante, ela tem posse da mercadoria. Então, a gente sabe que algumas plataformas, elas têm CDs, elas, você, por exemplo, a pessoa que está vendendo, ela manda para o CD da plataforma que faz toda a gestão, faz toda a curadoria daquela mercadoria e manda para o comprador. Mas, quando a gente pega a lei complementar base, o texto que a gente viu lá do CECIF, etc., a responsabilidade é atribuída por certos critérios, mas é muito mais amplo, por exemplo, do que a Alemanha. você vê isso hoje como fato dado, você vê isso hoje ainda como algo a ser discutido e como é que você vê a operacionalização disso? Aliás, você tem um texto também, uma apresentação fantástica sobre esse assunto. Eu tenho um texto publicado sobre isso. Então, é assim, gente, vamos só, por que é preciso responsabilizar não só plataformas, mas fornecedores não residentes dos países, né? Então, esse foi... Ai, desculpa, desculpa, tem esse ponto também. Não é para qualquer tipo de operação na Alemanha a responsabilização. O maior medo deles é de fornecedores ou compradores de fora, exato. Isso, não residentes. Então, isso surgiu já, acho que até uma década atrás, porque a própria OCDE também tem um relatório, a União Europeia se debruçou sobre isso. Por quê? Estava havendo uma quebra de competitividade entre produtores, comerciantes que estão localizados nos países, com esses fornecedores não residentes, essas plataformas que não são escritas para o IVA, não arrecadam IVA, mandam, às vezes, né, como a gente tem essa discussão no Brasil da Xen, né, em pacotes que são isentos, que estão dentro do limite de isenção para importação, então, absolutamente não pagavam nenhum tributo e isso começou a impactar na competitividade do produto nacional, das empresas nacionais. Então, os países começaram a tomar medidas, né, e aí, de novo, dentro da lógica do IVA, não se criou nada novo, porque, como eu falei no início, o IVA é baseado no princípio do destino, então, se aquela mercadoria está destinada para aquele país, tem que ser tributada, e já tinham regras, dentro dos próprios países, já tinham regras que, quando a importação fosse feita, a pessoa que está recebendo é que tinha que recolher esse IVA num reverse charge que a gente chama na Europa ou aqui no Brasil, no Canadá, self-assessment. Então, já tinham regras, mas é muito difícil para o físico ir lá e fiscalizar cada pessoa individual física para ver se está fazendo ou não esse reverse charge. Já existiam essas regras, então, o que aconteceu foi que a OCDE e a União Europeia, então, começaram a pensar em soluções para isso, já que o IVA é no destino, como tributar efetivamente no destino. E aí começaram a se criar essas regras com relação à responsabilização de plataforma e obrigação para que o não-residente se inscreva e cobre o IVA para as operações destinadas para aquele país. Então, são regras internacionais criadas pela OCDE, pela União Europeia e mais da metade dos países com IVA já adotaram regras muito semelhantes com base nesses relatórios, nesses estudos. Então, basicamente, aí, Paulo, acho que a Alemanha segue o modelo da diretiva. A União Europeia implementou uma diretiva, uma package, um pacote de medidas relacionadas à economia digital que foram implementadas em julho de 2021 e aí os países da União Europeia, Alemanha, inclusive, têm que se adaptar, adaptar a legislação interna com base nessa diretiva e aí essa diretiva, basicamente, ela coloca a responsabilização nas plataformas para as vendas que são feitas por meio dela com base em pessoas não residentes, não inscritas no IVA. E aí, Paulo, o que a diretiva faz é dimmed supply, eles chamam, dimmed supply. Então, eles consideram que há uma venda do não residente, do fornecedor para a plataforma e da plataforma para o consumidor final, mesmo que não haja efetivamente uma venda, porque a plataforma só está intermediando, ela não está comprando para revender, não é uma revenda, mas a legislação faz com que, como é que eu posso dizer, dimmed, dimmed supply. É presumido, presume-se que... Isso, essa é a palavra que me fugiu, presume-se uma venda entre eles, mas mesmo que não haja essa venda. E aí, realmente, tem esses critérios que, principalmente, é o controle do pagamento e a intermediação, mesmo que não haja uma revenda, e é por isso que eu acho estranho essa questão da posse na diretiva não tenha posse, o que tem é essa presunção, está passando de um para o outro, mas não precisa haver efetivamente a transferência de titularidade, muitas vezes o fornecedor remete diretamente para o consumidor final sem que vá para a plataforma, para uma warehouse da plataforma, a plataforma nunca toma posse, nem transfere a titularidade para a plataforma, mas há essa presunção. E aí, as plataformas têm que fazer arrecadação, na verdade, a coleta, isso, de novo, não é um ônus para a plataforma, a plataforma está coletando do consumidor final, que é quem realmente está pagando, e repassando os cofres públicos, então é uma intermediação que é colocada nessa plataforma com base na responsabilização. Com relação aos fornecedores não residentes, há a mesma coisa, a mesma responsabilidade. Então, se o fornecedor residente, mesmo não tendo qualquer presença física no país, não tem nada no país, eles têm que se inscrever para o IVA, daí na União Europeia especificamente a gente tem um sistema simplificado, que uma só inscrição vale para todos os países da Europa, não precisa se inscrever em cada país efetivamente, então, o fornecedor não residente vai se inscrever toda vez que está fornecendo para um consumidor localizado nesse país e recolher o IVA, coletar e pagar. Então, é isso que está acontecendo no nível mundial, eu acho que no Brasil também isso deve ser colocado nas PECs, inclusive na PEC 110 tem lá um dispositivo já específico quanto a essa responsabilização de plataforma de não residentes, concordo, Paulo, que realmente tem que ter critérios, que não é qualquer tipo de website que vai ser responsabilizado, tem que ter o controle do meio de pagamento, arranjar a entrega, o que mais? Tem certos critérios que tem que ser colocados e estão lá na lei complementar do CECIF também, e é isso, acho que é isso, é o movimento mundial. Hoje, no Brasil, a gente não pode fazer esse tipo de responsabilização, por quê? Primeiro que a gente tem toda aquela responsabilização, critérios do CTN, então, muito se discute que se a lei ordinária poderia atribuir esse tipo de responsabilidade, já que o CTN tem certos critérios, então, se discutiu muito na CBS, a lei, a PL 3827, que colocava essa responsabilização e muita gente falou não, não pode porque o CTN não dá isso, então, é por isso que essa questão está sendo colocada no nível constitucional para que não haja discussão de constitucionalidade. Perfeito, perfeito. Estou vendo aqui o tempo só para eu controlar, são muitos pontos para a gente bater papo aqui hoje. vamos falar de alíquota, Melina, e qualquer coisa a gente volta para contribuinte e, gente, se tiver alguém... E a não cumulatividade, não cumulatividade, acho que é legal. Exato, nossa, eu estou chamando de neutralidade, eu não gosto muito do não cumulativo, eu gosto do termo neutralidade, eu coloquei aqui que vai ser um ultra top, eu acho que a gente vai gastar mais tempo nele, então, vamos passar só pelo ponto de alíquota, porque o Brasil, com certeza, é o campeão mundial de alíquotas. E, na Alemanha, existe uma alíquota básica, que é de 19%, ela foi reduzida momentaneamente por causa da pandemia, e ela foi renovada até o final desse ano, principalmente para restaurantes. e tem uma alíquota que eles chamam de alíquota reduzida, que é só para determinados itens. Esses itens, e aí começa o problema que, na concepção do IBS, esse problema já foi antevisto, ele já foi comprovado, e por isso, principalmente na PEC 45, quis-se ter uma única alíquota, para evitar esse tipo de problema, por exemplo, que tem na Alemanha. Na Alemanha, olha que interessante, isso eu vi, na prática. Alimentos têm alíquota reduzida de 7%. Leite entra dentro do conceito de alimento. Bebidas preparadas não entram dentro do conceito de alimentos com alíquota reduzida. Então, olha o seguinte, se eu vou comprar um mocatino, esse mocatino, para que seja considerado dentro da alíquota reduzida, porque tem leite, o percentual de leite tem que ser acima de 75%. Então, houve uma mudança na receita clássica do mocatino, para que ele pudesse atingir a alíquota reduzida. Por exemplo, minha esposa, a Bia, ama mocatino, mas ela gosta gelado. Então, se ela compra com muito gelo, dilui o leite que está ali dentro. Então, em tese, o estabelecimento tem que vender a 19%, não a 7%. Outra coisa, outro problema que a gente tem quando tem alíquota diferente no IVA, também lá na Alemanha. embora essa discussão no Brasil tenha seguido pelo rumo do ICMS, então, restaurante, etc., a essência da venda para o judiciário foi mais importante do que a essência do serviço. Então, hoje, e isso está na legislação também, os restaurantes não emitem nota de serviço. Na Alemanha, é diferente. para eles, o serviço dentro do restaurante, ele é o fundamental. Portanto, quando você chega num restaurante, a alíquota é de 19%, a alíquota geral. Agora, se você vai num posto de conveniência, num bar, ou qualquer, o que eles chamam de ímbis, que é um lugar onde não há o serviço de preparação, você não senta, a alíquota é de 7% para o alimento. Paulo, mas como é que você diferencia um do outro? Porque se eu vou num food truck, a pessoa está lá fazendo o seu lixo. Aí, a Alemanha foi genial, sabe o que ela disse? Que, se não tiver mesa e cadeira, ou, se a mesa for aquela alta para a pessoa ficar em pé, então, não é serviço, é venda de mercadoria. Então, essa é a grande diferença. Toda vez que a gente tem diferença de alíquotas, naturalmente, a economia, ela tenta se amoldar para aquilo que vai pagar menos, e é o natural. Agora, trazendo para o IBS, eu vou jogar a pergunta para você. A gente começou, efetivamente, com uma alíquota referência, eu acho que o IBS, ele tinha isso por município, é lógico que a composição de união, estados e municípios, cada um com a sua alíquota, então, determinava a alíquota de consumo daquele município. Então, e aquilo seria padrão para qualquer tipo de produto, de bem, material e material, ou seja, na 110, é uma alíquota nacional, mas há diferenças por bem. Como é que você está vendo isso hoje, e para onde você está vendo esse caminhar? Bom, obrigada, Paulo, essa questão é muito importante, então, primeiro, eu quero falar que as duas PECs têm um compromisso, e isso está na redação legal, e eu acredito que o discurso político, tanto do governo federal, quanto dos deputados que estão encarregados desse assunto, é de que a alíquota que vai ser definida com a reforma tributária é aquela que vai substituir a arrecadação atual, ou seja, a reforma tributária vai ser neutra no sentido de que não deve haver aumento de carga tributária para as empresas, nem diminuição de arrecadação para os entes públicos, então, a alíquota que vai ser calculada, que vai se chamar alíquota padrão, é exatamente a alíquota para repor a atual arrecadação, se hoje a gente arrecada um trilhão com os atuais tributos, essa alíquota vai ser a necessária para arrecadar a mesma arrecadação, então assim, se estimou alguns economistas que seria 25% por fora, uma alíquota de 25% por fora equivale a 20% por dentro, hoje a ICMS e a ISS são calculados por dentro, de modo que a alíquota nominal ela difere da alíquota efetiva, então isso que a gente tem que ter bem claro, qualquer alíquota que for colocada é a alíquota necessária para repor a atual arrecadação de modo a não haver aumento de carga tributária global, tá? E é uma alíquota por fora e não por dentro, então isso que a gente também não dá para comparar com as alíquotas atuais. E aí, essa questão, os IVAs mais modernos, o que aconteceu historicamente? Historicamente a gente tinha a impressão no início, lá quando a França, quando a União Europeia adotou o IVA, que se adotando alíquotas diferenciadas seria uma forma de você diminuir a regressividade do sistema como um todo, porque colocando uma tributação menor para produtos essenciais, que geralmente são produtos que o pobre, as famílias mais pobres consomem mais, digamos assim, isso seria uma forma de reduzir a regressividade por conta desses produtos essenciais. Isso lá no início se tinha essa visão. Com o decorrer do tempo, a gente viu que a implementação dessas alíquotas reduzidas e diferenciadas, primeiro, causa uma série de distorções e litígios administrativos e tributários com relação à classificação, distorções no sentido das empresas, como você muito bem colocou aqui, fazerem com que adaptarem as suas operações e transações para se enquadrarem numa alíquota menor, então todo esse tipo de litígio e discussão de classificação e principalmente estudos econômicos mostraram que esse tipo de política de redução de alíquota não tem o efeito esperado de diminuir a regressividade. Nós temos diversos estudos internacionais que mostram que a alíquota reduzida ou alíquota zero para cesta básica, alíquota mais benéfica para certos produtos e serviços não diminui a regressividade do sistema e mais, beneficia mais os mais ricos porque são os mais ricos que consomem mais esses produtos desonerados. Então, as alíquotas diferenciadas e desonerações na verdade são subsídio ao consumo das famílias mais ricas ao invés de estar diminuindo a regressividade. Então, nós temos diversos estudos empíricos que mostram isso de modo que os novos IVAs com base nessa experiência passada e os novos IVAs a partir do final da década de 80 e início da década de 90. Então, vejam, os novos IVAs já velhos, não é agora, não é IVAs dos últimos anos, já de 30 a 40 anos atrás. Então, esses novos IVAs, já sabendo desse impacto das alíquotas diferenciadas, tem a maior parte dos novos IVAs adotaram alíquota única por conta disso, por conta dessas distorções. E aí, então, essa alíquota única, e aí muitos países adotaram o tal do cashback, que é a devolução do imposto personalizado para famílias de baixa renda, foi o caso do Canadá. o Canadá tem essa devolução desde a implementação do IVA em 1991. Então, o Canadá já adotou essa experiência toda com base em estudos empíricos. Então, é isso que eu queria falar, eu acho que a lógica toda é você eliminar distorções, eliminar letígio, eliminar esse tipo de discussão que não faz nenhum sentido, e não tem nenhum impacto realmente econômico para fim de diminuição da regressividade. Essa é a lógica da alíquota reduzida, Paulo. Infelizmente, politicamente, é muito difícil de defender isso, porque é contra-intuitivo. Não, como é que o pobre vai pagar uma alíquota tão alta? Não, ele vai pagar, mas vai ter o dinheiro de volta, às vezes, na mesma hora. E aí, uma outra coisa só que eu queria falar, já passo a palavra para você, é com relação a que as PECs, as duas PECs, estão prevendo, e parece que o discurso político está nesse sentido, de que o setor de saúde e educação, que são politicamente mais sensíveis, vão ter, sim, um tratamento diferenciado, e isso já está previsto nas próprias PECs. Não, perfeito. Na Alemanha, o IVA sobre educação privada, porque lá, 99,999% da educação é pública, e a privada é efetivamente muito localizada, e aí ela tem isenção. Mas, um ponto importante, que é o seguinte, vendo aqui, do ponto de vista do empresário, que importa, a gente está na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, se a gente tem uma alíquota uniforme no Brasil inteiro para um produto, então não importa por onde eu vou importar. Se eu tenho diferença, por exemplo, no município ou no Estado, a minha, o meu planejamento, ele existe, mas ele é muito menor. Eu vou falar por quê. Se eu importo uma mercadoria por um Estado, por exemplo, um Estado que dá benefício fiscal, Espírito Santo, eu importo por Vitória. Se Vitória, no modelo da PEC 45, que é o conjunto das alíquotas, reduzo a alíquota em um ponto percentual diferente em Santa Catarina, eu importo e pago o IVA ali com a alíquota menor. E quando eu vou revender, eu vou aplicar a alíquota de destino. Então, entre a importação e a venda, eu não tenho um ganho fiscal, eu tenho um ganho financeiro. Então, vai muito de empresa a empresa mesmo planejar os seus negócios pelo Brasil, se isso faz ou não sentido. Pelo que a gente tem sentido, como as diferenças hoje são gritantes de se importar, por exemplo, por Santa Catarina, que você tem um diferimento na entrada, você não paga o imposto na entrada. E quando você vai dar saída, você tem uma alíquota de 4% interestadual. Então, há um ganho gigantesco. Com o IBS, isso é quase que imperceptível, a não ser que os volumes sejam muito grandes e que a gente esteja falando, então, de um ganho financeiro muito relevante. Elina, quer ir para a neutralidade? Vamos, vamos sim. Eu posso chamar de neutralidade? Só para te clarecer uma coisa da alíquota, as propostas, elas, então, colocam a alíquota igual para todos os bens e serviços, se a discussão política se permitir, mas com base, as alíquotas vão ser diferenciadas com base no destino, então, cada estado, cada município pode escolher a alíquota que quiser. Então, é essa que é a diferença. Perfeito. E agora, o prato principal, vamos falar de não-cumulatividade. Gente, esse é um tema central, por quê? porque hoje o sistema tributário não era uma zona, é um carnaval, a gente tem tributos que, em tese, deveriam ser não-cumulativos, mas não são. Vou dar um exemplo de não-cumulatividade mitigada e não percebida. No setor de combustíveis, quando eu tenho uma refinaria e ela compra petróleo de um outro estado, como o petróleo é não tributado nas operações interestaduais e não porque há isenção, por quê? porque a tributação é no local do consumo daquilo. foi uma opção do constituinte, da constituição, de alocar a tributação em outro estado. Não é um incentivo que fica. mas o fato é que os estados eles exigem a glosa de crédito daquele que está extraindo o petróleo. Então, há um custo não percebido nas bombas, só que é percebida pelo valor, mas não percebido de mitigação de não-cumulatividade. Quando eu tenho o IPI, o IPI é não-cumulativo até certo ponto da cadeia de comercialização. até onde a produção ele é não-cumulativo. O ISS nem se diga em qualquer momento ele é cumulativo. PIS e COFINS são animais diferentes. Por quê? Porque aquele que está no regime não-cumulativo como não é um tributo, são dois tributos que se calculam imposto contra imposto, na verdade é imposto presumido contra imposto. Eu tenho uma cumulatividade do fornecedor que é parcialmente mitigada por aquele que está no regime não-cumulativo. A não-cumulatividade ela é mitigada porque tem várias despesas que não geram crédito na visão do fisco, na visão do judiciário. Quer dizer, a gente tem um sistema totalmente disformado e agora a gente está indo para um novo mundo mesmo. Como é que na prática essa não-cumulatividade? Como que ela funciona? Bom, Paulo, eu queria só retomar uma fala sua inicial que você falou que onde você trabalhava tinha pouquíssima gente trabalhando tributo indireto e é uma realidade porque é tão simples o IVA e as empresas estão tão acostumadas mundialmente a lidar com esse tributo então aqui também no Canadá por exemplo quando eu cheguei aqui eu tentei localizar os advogados especialistas em IVA daqui você conta nos dedos são pouquíssimos no país todo acho que se no país tiver 10 advogados especialistas no dia se só trabalha com isso eu acho que é muito para ser e as empresas que vêm para cá ah não vocês trabalham com IVA eu vendo para todos os países do mundo então eu conheço o IVA eles conhecem esses princípios essenciais então com relação à não-cumulatividade é muito simples também é tudo como eu falei que a empresa paga o IVA nas entradas dá direito ao crédito com exceção a coisas muito específicas que são consumo de pessoas relacionadas à empresa então assim o sócio comprou na pessoa jurídica um vinho tem muita restrição com relação a alimentação de restaurante então há restrições com relação a isso para que não haja abuso então são restrições muito específicas que na verdade dizem respeito ao consumo final de alguma pessoa física relacionada à empresa então são normas antielisivas muito mais antielisivas né para você evitar compras por meio da pessoa jurídica que são compras na verdade de uma pessoa física do que restrições ao acreditamento então essa aqui é a questão tudo que a empresa adquire é deve dar direito ao crédito então é isso que é muito importante de saber então não há essa discussão de crédito financeiro físico isso não existe uma discussão internacional não existe é tudo é financeiro é físico todas as despesas geram crédito então é isso que é importante colocar no debate que é uma questão muito simples e é isso que se procura trazer nessa reforma outra coisa com relação à neutralidade como você coloca ou a não cumulatividade é que hoje como a gente tem muita restrição ao acreditamento em todos os tributos como você acabou de falar a gente tem resíduos tributários na cadeia o que são resíduos tributários são todos esses tributos que não foi possível acreditamento e aí eles viram custo para o produtor para o comerciante porque eles não puderam se acreditar então são custos como qualquer outro custo esses custos se incorporam no produto final do bem ou do serviço então quando eu estou comprando bem ou serviço o valor de produção é 100 mais os custos desses resíduos tributários que são incorporados nesse preço final é 110 então a alíquota que vai aplicar para o consumidor final é por exemplo 18% de ICMS por dentro é uma alíquota que está incidindo sobre esses resíduos tributários então é imposto sobre cascada imposto em cascata de modo que por isso que a gente não pode comparar simplesmente a alíquota de 18% com a alíquota de 25% porque essa alíquota de 25% vai incidir sobre os 100% não vai mais ter resíduo nenhum tributário nenhum mais custo incorporado no produto final então hoje a gente coloca 18% sobre 105% 110% por conta dos resíduos tributários com o IVA e o IBS vai ser 25% por exemplo sobre 100% o preço sem qualquer resíduo tributário é isso que é muito importante que hoje as pessoas os empresários não parece assim comparar alíquota contra alíquota sem levar em conta esses resíduos esses resíduos tributários da cadeia então isso que é muito importante para o empresário calcular também qual vai ser o impacto para cada um perfeito o que a gente vê por exemplo na Alemanha existem algumas regras para acreditamento o imposto tem que ter sido pago existe lá uma nota fiscal não é igual a nossa embora a nota fiscal seja um documento particular num layout público lá contrato eles chamam de hash também que é a invoice deles tem alguns dados que você tem que colocar alguns números mas em tese você não tem forma tanto é que eles aceitam papel aceitam eletrônica etc mas aí é um ponto polêmico eu adoro polêmica já que a gente está falando de coisa nova vamos falar de polêmica na Alemanha o acreditamento ele é permitido quando então todos esses critérios eles se juntam então é uma atividade econômica é para fins empresariais há saída tributada o imposto ele está descrito nessa nota que pode ser um contrato pode ser um retíbulo etc é e o o o o imposto ele que está na nota ele já dá direito a crédito ao adquirente ou tomador do serviço lá apenas se o adquirente sabia ou deveria saber que o fornecedor o prestador de serviço e etc não pagou o imposto aí ele é corresponsável ele é solidário no Brasil a gente tem visto nesse nas discussões e até nesse modelo de de lei complementar uma responsabilização do uma exigência da tomada de crédito pelo adquirente se o fornecedor efetivamente pagou o imposto é isso é algo que você vê hoje como dado isso você vê algo como factível como é que você vê essa condição para a tomada de crédito então se criou principalmente uma os estados principalmente reivindicaram essa regra que o creditamento só seria possível após o recolhimento do imposto pelo fornecedor então o que acontece hoje e todos os sistemas de IVA Paulo você tem razão basta o destaque na nota fiscal não interessa se pagou não pagou não interessa nem se pagou para o próprio fornecedor então tem aquele destaque e aí independentemente se o fornecedor ao coletar esse tributo recolheu ou não aos cofres públicos nem depende para a tomada de crédito então no Brasil com base nas discussões principalmente os representantes dos estados começaram a defender esse tipo de sistemática que ao meu ver é a única no mundo eu nunca vi esse tipo de coisa e aí teve muita crítica principalmente de juristas falando como é que eu vou ficar dependente do meu fornecedor eu vou saber se ele vai recolher ou não eu paguei está destacado eu tenho direito ao crédito é isso que eu queria como regra geral então houve muitas críticas muito debate a PEC 110 no último relatório retirou isso como regra geral então se a gente olhar lá o relatório não está como regra geral apesar da comissão mista o relatório do deputado Agnaldo Ribeiro está como regra geral mas a 110 que foi depois o último relatório foi depois da comissão mista isso foi ajustado de modo que essa regra só pode ser instituída se opcionalmente for dada se for dada a opção ao adquirente de recolher diretamente aos cofres públicos o valor do tributo então isso foi mitigado no relatório da PEC 110 diante dessas críticas todas que foram colocadas e ao meu ver com razão então eu não sei qual vai ser agora a decisão do deputado Agnaldo Ribeiro nesse relatório que ele vai apresentar mas a 110 ao meu ver colocou uma solução mais prática para essa questão que é dar a opção também ao adquirente de recolher para ter o crédito então mas eu concordo com você que não existe nenhum país do mundo não tá então em princípio na prática até pelo pelo que a gente tem visto e nos textos que tem circulado o fornecedor ele emite a nota ali está o imposto que deve ser recolhido existe um prazo para recolhimento o comprador ele recebe vamos falar de mercadoria recebe essa mercadoria ele afirma que aquela mercadoria ela é fato gerador quer dizer eu não vou ela deve ser tributada e que aquele crédito ele é legítimo para ela porque é de uma mercadoria ou serviço que vai ser inserida na atividade econômica a partir dali existe um prazo para o pagamento e para que o sistema e aí é muito importante tecnologia né Melina não só das empresas mas do governo isso para que ateste um tempo hábil que houve o pagamento para permitir ao adquirente que tome o crédito porque muitas vezes as as vendas elas são automático muitas vezes a venda ela já sai do do fornecedor nem passa pelo adquirente e já vai para o para o consumidor final né tem esse tipo de operação então para que não haja descasamento entre o momento em que eu tomo o crédito e o momento em que o imposto é recolhido né que haja esse casamento mas na sua visão é a partir do momento que o adquirente ele tem o direito de recolher em nome do fornecedor quer dizer vai ser um reverse charge talvez split payment que a gente chama é o split é eu vou mudar eu vou realocar o local de pagamento mas a responsabilidade permanece com o fornecedor correto tanto é que pagamento desse tempo multa juros isso não vai ser recaído pelo pelo adquirente permanece com o fornecedor correto então ainda não está muito claro porque isso também é matéria de lei complementar mas em princípio a responsabilidade de coletar e recolher continua no fornecedor e sempre foi em qualquer IVA é no fornecedor né então o fornecedor tem que coletar aquilo e recolher se houve uma operação tributável mesmo que o adquirente não tenha pago o valor e aí há regras no IVA nesse caso de bad debt a gente chama bad debt quando o adquirente realmente não pagou aí tem várias regras que você pode reverter esse IVA que você recolheu teve que recolher porque houve uma saída tributável né então você emitiu nota fiscal entregou a mercadoria o IVA é devido então presume-se que essa pessoa recolheu recolheu todo o adquirente e tem que recolher para os cofres públicos mas às vezes o vendedor não paga né então tem regras depois a posteriori né e aí claro aqui no Canadá por exemplo a pessoa tem que provar que fez a cobrança várias vezes que a pessoa faliu coisas assim e aí você pode reverter esse pagamento do IVA então em princípio a responsabilidade sempre cai no fornecedor nesse caso do split payment o que que é ao invés do adquirente do produto pagar o valor do produto com o imposto que é o que hoje acontece para o fornecedor ele vai fazer o split ele vai pagar a parte do fornecedor quem vai fazer o split é o sistema bancário na verdade vai lá paga o boleto então a parte do produto vai para o fornecedor a parte do imposto em vez de ir para o fornecedor para o fornecedor recolher vai direto para o cofre público e assim o adquirente tem o crédito imediato porque já foi feito efetivamente o pagamento e o recolhimento então eu acredito que com o split payment vai haver sim uma responsabilidade aí do fornecedor ainda se o adquirente não fizer o pagamento direto perfeito um ponto prático que a gente vê no mercado é o seguinte acúmulo de crédito isso é inimaginável num modelo IVA correto seja porque eu exporto muito seja porque eu tenho um descasamento de estoque muitas empresas acabam importando para fazer estoque porque a gente está também num lugar onde se importa muito às vezes por uma questão de mercado a minha saída ela não consome na mesma velocidade dos créditos que eu tomei como que você vê essa questão esse problema que a gente tem hoje com o modelo IVA de acúmulo de crédito seja de tributos federais ou do ICMS então no Brasil a gente tem esses créditos que nunca são devolvidos porque o dinheiro entra no caixa dos governos qualquer governo e obviamente isso entra no caixa e nunca é devolvido então esses créditos acumulados são um problema por conta disso no IVA o que acontece se você acumula crédito no mês geralmente a devolução do crédito é num prazo muito curto então aqui no Canadá uma ou duas semanas no Reino Unido eu sei que em uma semana isso é devolvido cash na conta bancária da empresa na conta bancária olha tal como tem a restituição do imposto de renda para pessoa física e que é muito rápido também nesses países você tem também para a empresa então assim apurou crédito acumulado na declaração isso é devolvido imediatamente em dinheiro na conta da empresa então é isso que funciona no Brasil eu espero que esse sistema também vai funcionar por quê? porque o que se está colocando nas reformas na PEC 45 110 é que esse novo tributo vai ser administrado por uma entidade totalmente diferente dos entes políticos então isso não vai entrar para o cofre público para o cofre da Secretaria de Fazenda de São Paulo para o governo federal não entra no cofre deles fica dentro dessa entidade para justamente devolver os créditos que as empresas fazem direito só a única essa entidade só vai distribuir aos entes quando for venda consumidor final que aí sim o consumidor final não tem direito a crédito e aí eles têm direito a essa receita financeira então acho que vai mudar isso por conta dessa entidade que é totalmente independente autônoma de qualquer ente federativo não, perfeito perfeito é porque é uma mudança de mindset mesmo e a gente vem de anos com essa questão de acúmulo e faz planejamento e usa regime especial e é drawback para não ter enfim tem uma série de exercícios de ginástica que o empresário precisa fazer aqui para evitar porque no fundo o crédito acumulado é custo na veia do contribuinte isso é a não cumulatividade sendo restringida né que isso tem que ser devolvido é direito da empresa perfeito Melina um ponto interessante até para você que está no Canadá é que aí é o IVA dual né se o modelo da PEC 110 foi aprovado com dois IVA né um federal e um estados e municípios eles serão independentes ou por exemplo pode haver interação por exemplo compensação cruzada entre entre esses tributos vou dar um exemplo para PIS e COFINS a depender do caso os créditos é porque não vai ter mais acúmulo de crédito no novo modelo né espera-se que não haja acúmulo de crédito mas hoje se esses créditos não são utilizados dentro de determinado período você pode fazer uma compensação cruzada com outros tributos federais né como que você vê isso funcionando por exemplo no Canadá e se isso é aplicável aqui no Brasil como é que você eu acredito que porque no Canadá o que aconteceu é IVA dual mas a maioria das províncias harmonizaram ao sistema federal colocando só uma alíquota diferenciada com base na província então assim usam a legislação do governo federal e o governo federal que administra então você pode compensar o IVA dentro federal com provincial porque é tudo administrado por essa mesma entidade exceto o Quebec então se a gente olhar a relação do IVA federal com o Quebec o Quebec tem uma lei própria tem uma declaração própria então é é muito harmonizado a lei é quase igual é uma repetição se você olhar a lei do Quebec é exatamente igual a lei federal mas é eles que administram e aí dessa forma você tem o imposto do Quebec não pode ser compensado com o imposto federal não se mistura são duas declarações diferentes duas compensações diferentes então eu acho que é isso que vai acontecer se tiver um IVA dual você não pode misturar o IVA federal o CBS com o IBS subnacional eu acho que é isso que vai acontecer caso seja um IVA dual a gente não sabe ainda qual vai ser a escolha do relator agora mesmo porque se for o IVA dual um será federal isso não impede então até que esses esses mecanismos de evitar cumulatividade ou qualquer outro tipo de problema sistêmico que a gente não está falando só de IVA que o sistema tributário tem vários outros tributos possa continuar funcionando que seria por exemplo a CBS em vez de eu utilizar crédito da CBS para bater contra um débito de outro tributo federal de psicofíncia agora eu vou usar o da CBS não interessa é porque de novo é difícil para alguém que viveu tantos anos no sistema caótico mudar a cabeça para esse novo mundo e é um novo mundo ah mas vai acontecer isso não vai acontecer isso se fosse ICMS ah vai acontecer não mas isso é coisa de EPI não é de IBS então existe um momento de letramento das pessoas de se acostumar com esse novo mundo de se acostumar com essa com essa nova realidade não e o medo é com razão porque o nosso sistema foi totalmente distorcido e assim os problemas são grandes então o empresário tem razão de ter medo por conta da nossa realidade mas eu acho que o Ivo vai realmente vários problemas vão se acabar e aí com base na experiência internacional por conta por conta disso um novo tributo um novo paradigma é existem algumas perguntas aqui no chat mas eu tenho mais um importante que é existem setores que eles são não é nem por questão fiscal é por questões que vão além do fiscal eles em princípio hoje são tratados de maneira diferente de novo não por questão fiscal mesmo seja porque dentro dessa cadeia há muita evasão fraude muita distorção a cadeia longa é muito pulverizada vou dar um exemplo que é o setor de combustível então depois de muitos anos estão trazendo o ICMS monofásico algo que já estava aí para ser implementado já há muitos anos PIS e COFINS eles já são então é uma cadeia é um setor que o legislador preferiu por uma questão de novo não tributária especificamente mas de concentrar a tributação no início da cadeia como é que você vê isso para o IBS você vê como aplicável você vê uma discussão em relação a setores como os combustíveis de ter uma não é pagar menos mas ter uma um sistema diferente do sistema de débito e crédito bem Paulo a própria a última versão da PEC 110 coloca ali o tratamento de combustíveis imóveis setor financeiro que são tratamentos diferenciados justamente por conta das características dos setores isso não significa tributação mais benéfica nem qualquer benefício fiscal então estão presentes lá combustíveis inclusive numa sistemática muito parecida com o que está se colocando aí para aliquotar de REN etc então sim eu acho que isso vai continuar e aí já está previsto inclusive na PEC 110 tá a gente tem faltando dez minutos vamos pegar essas perguntas aqui deixa eu ver aqui olha essa aqui é interessante Melina aqui no Brasil temos um histórico de muito litígio envolvendo o que dá direito a crédito nos nossos tributos indiretos quais são as polêmicas no Canadá tá todo mundo querendo polêmicas já viu quais são as polêmicas envolvendo o Canadá e antes de você responder eu já vou dar minha opinião aqui para todo mundo que está ouvindo gente não existe tributo sem problema existe tributo com menos problemas não existe tributo ideal existe um sistema complexo e ali a gente vai amoldando para que haja o menos número de problemas possível quais são as polêmicas com relação ao crédito realmente a polêmica não é muita polêmica mas assim não existe muita discussão que dá ou não dá direito ao crédito porque como eu falei realmente são questões muito específicas em que o crédito é glosado e aí essas questões muito específicas não geram tanto litígio tem discussão com relação ao crédito falso então o fornecedor emite uma nota fiscal falsa de um serviço que nunca prestou mas isso aí é crime quase um crime falsidade evasão e aí realmente existe aqui no Canadá como existe também na Europa fraude carrossel em que você tem um coluio como você bem falou entre fornecedor adquirente emita em nota fiscal gera crédito esse tributo nunca é recolhido aos cofres públicos e assim mas é uma questão muito mais de evasão fiscal mas com relação ao que gera não gera crédito olha assim é muito pouco eu acho que é quase inexistente para falar a verdade esse tipo até porque os valores são pequenos então eu não vejo muita discussão não com relação a isso perfeito aqui tem um ponto que eu coloquei no nosso guia de bate-papo que é o que está todo mundo perguntando e aí quando que isso sai a gente tem visto debates você de maneira muito mais próxima sobre os cronogramas esse GT da Câmara o grupo de trabalho embora tenha tido alguns pequenos atrasos ele está cumprindo de forma geral o que foi combinado espera-se que um relatório dele saia em meados do mês que vem mas a partir daí o que você tem visto em termos de cronograma eu acho que tem assim como você falou eu acho que tem uma conjunção de interesses políticos em torno dessa reforma pela primeira vez na história os 27 estados concordaram em tributar passar a tributação da origem para o destino porque as reformas passadas no governo Fernando Henrique governo Lula a principal entrave foi justamente esse embate entre estados produtores São Paulo Minas Rio contra estados mais pobres com relação a passagem do destino isso foi superado hoje o governo de São Paulo mesmo esse novo governo está muito positivo com relação à reforma então assim esse principal entrave das reformas anteriores foi superado o governo federal esse novo governo diferentemente do anterior está muito apoiando tanto o ministro Haddad o vice-presidente colocaram uma secretaria especial com o Bernardo da PIC que é um dos grandes conhecedores do tema e entusiastas apoiando a reforma então nós temos uma conjunção de interesses muito positivos a Câmara dos Deputados o Senado apoiando então assim me parece que eu sou muito otimista e espero que um relatório pelo menos do GT esse relatório que vai direto para o plenário seja até metade do ano até junho julho apresentado que a votação na Câmara em dois turnos seja feita até esse ano e acho que deve ser feita até esse ano porque ano que vem a gente tem ano de eleição municipal e isso pode interferir um pouco no debate no Senado a gente já tinha mais ou menos alinhado a PEC 110 o Rodrigo Pacheco era um apoiador da PEC 110 e ainda continua sendo um apoiador muito forte da reforma tributária então acho que no nível do Senado apesar da gente ter alguns senadores ali apoiando uma outra proposta que não vem ao caso aqui da gente discutir mas eu acho que também essa tramitação pode ser rápida eu sou muito otimista positiva com relação a essa tramitação e espero que seja feita o mais rápido possível é porque só para deixar todo mundo na mesma página a gente está discutindo agora pessoal a mudança na Constituição né a gente está ajustando o que precisa ajustar na Constituição depois disso vem a discussão sobre uma lei complementar para trazer as regras daquilo que está sendo discutido hoje mas uma coisa ela vai caminhando junto com a outra porque antes de mudar a Constituição a gente precisa saber como é que vai funcionar na prática é quase que uma conta de chegada olha para funcionar dessa maneira na prática o que eu tenho que mudar lá para cima para possibilitar que aquilo que está se desenhando efetivamente ocorra a gente sabe né Melina que a proposta o projeto chega de um jeito no Congresso e sai com as suas modificações né e então lógico a gente tem que esperar questões políticas envolvidas e efetivamente o projeto ele vai sofrer modificações mas o que a gente tem visto e até daqueles que estão querendo propor modificações é que tudo isso ainda assim é melhor do que o sistema que a gente tem isso não com certeza assim por mais que eu acho que os políticos vão sofrer pressão principalmente do setor produtivo dos setores que estão reclamando né e que isso possa gerar algum tipo de distorção no projeto principalmente em termos de alíquota eu acho que a principal questão que pode ser distorcida são a questão de alíquota mas com certeza é muito melhor que o nosso sistema vai trazer racionalidade simplificação vai trazer uma desoneração da cadeia produtiva por conta dessa não cumulatividade plena né a gente exporta hoje resíduos tributários a nossa competitividade internacional é muito baixa então eu acho que vai melhorar substancialmente com esse projeto seja IVA único seja IVA dual mesmo tendo alíquotas diferenciadas que ao meu ver não é o ideal mas se politicamente é isso que sair vai ser isso que vai sair então assim eu sou muito otimista com relação a melhoria substancial do nosso sistema com essas duas propostas sendo aprovadas perfeito eu acho que a gente está chegando no fim a gente poderia ficar aqui o dia inteiro discutindo eu mesmo tenho um monte de questões só no nosso bate-papo eu já estou pensando puta para aquele cliente específico talvez é muita coisa nova por isso que é importante para a turma que está aqui assistindo hoje que trabalha em empresas alemãs que bata um papo com a matriz com seus pares lá na Alemanha para ver como funciona porque experiência a gente não compra pela plataforma digital experiência a gente acumula e nada melhor do que bater o papo com quem entende com quem está ali no dia a dia com quem sente as dores sabe como é que funciona XPTO enfim eu queria agradecer a Melina pela presença bate-papo fantástico sempre muito rica e muito ponderada o que eu gosto de falar com a Melina é que ela entende o lado da empresa do dia a dia do contribuinte desculpa Melina do sujeito passivo e por isso que é tão importante esse bate-papo para materializar deixar mais tangível aquilo que a gente está tentando mudar lá em cima eu que agradeço imensamente é sempre muito bom falar com empresários com pessoal que trabalha no dia a dia com isso e principalmente esclarecer um pouco que eu acho que é muito medo como você falou com relação a essa proposta o que eu posso garantir convicção pessoal e com base em vários estudos que foram feitos é que assim a reforma só vai melhorar a vida de todo mundo do empresário do cidadão do governo então assim eu sou muito positiva e com base em estudos empíricos em ciência econômica em experiências internacionais que eu acho que todos deveriam apoiar essa reforma tributária maravilha vou passar a bola vou passar a bola para a Helena aqui então eu queria agradecer acho que foi muito enriquecedor como vocês dois já falaram a gente sempre vai ter muitas questões poderia passar o dia aqui a gente sempre sai falando que vai ter fazer uma parte 2 então esse ano ainda vai ter muita bola para rolar queria agradecer então a Meliane e o Paulo no nome da Câmara e todos os presentes pela participação e o Guilherme colocou uma pesquisa de satisfação então por favor se puderem ir respondendo e no mais agradeço então o presente de todos e desejo a todos uma ótima tarde tchau gente obrigada tchau tchau tchau